O edifício Califórnia é daqueles edifícios que provavelmente foi feito de um lote que dava para a Rua Barão de Capitininha, no centro da cidade, e de outro lado da Rua Dom José de Barros. Então são dois lotes que se encontram no meio, e o Niemeyer aproveitou isso para fazer não só um prédio de escritórios, como fez uma galeria lá dentro, de tal forma que as pessoas possam andar por lá, tem umas lojas, tem cafés. Então é um local extremamente prazeroso de passar também. Um pouco é o exemplo do que deveriam ser todas as edificações do centro da cidade. Com aquela população imensa circulando pelas ruas, se todos os prédios tivessem uma passagem por dentro e por baixo, a cidade seria muito diferente. Se todo mundo fizesse uma levantada do piso, então poderia-se andar por dentro, por baixo. No caso da Califórnia, que não se perdeu espaço para pôr as lojas, então você abre uma rua interna. Então isso é uma solução muito interessante que as cidades deveriam usar mais, principalmente São Paulo, e lá no centro da cidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.